Bom dia, meus amores. Deu uma estiada na chuva. Eu vou dar uma caminhada ali na praia porque não se sabe se vai chover de novo ou não. Não tá muito ventando, ainda vou aproveitar e dar uma caminhada agora. Ai, gente do céu. Eu não sei, acho que eu tenho que morar nos Himalaias, viu? Porque não é possível que o mundo barulhento é esse que a gente vive, né? Agora esse apartamento que eu peguei aqui, não gosto de reclamar, sabe? Mas pelo amor de Deus, e o ser humano é muito barulhento, viu? O apartamento é uma casca de ovo, né? Aí o que acontece? A cozinha do moço do lado é grudada com o meu quarto. Então eles têm hábitos noturnos. Então quando é onze e meia da noite eles resolvem que eles querem comer e lavar a louça, fazer limpeza na casa, entendeu? E é jovem, né? Casal de jovem. Outro dia era uma hora da manhã, eles estavam lá falando alto, ela falando alto, né? Reclamei com a proprietária lá. Eu vou virar a câmera aqui pra vocês irem vendo o caminho, tá bom? Depois a gente vai fazer uma reflexão aqui do que eu estou vivendo. Eu vou entrar nessa rua aqui que é muito bonita, vou ver se não tá muito molhado, vou entrar ali pra mostrar pra vocês. Então, gente, eu falei com a proprietária, sabe? E ela disse que falou com eles lá. Só que não adianta, eles têm hábito noturno, diz que é costume deles. Eles vão pra academia à noite e voltam jantar. Então automaticamente é o hábito deles viver dessa forma, né? Então, eu falei, pra isso significa que eu vou ter que passar o mês todo aqui com o barulho, né? Porque eu coloco, aquele outro dia eu tive que colocar auricular, protetor auricular no ouvido pra poder descansar, porque já tava duas noites já com insônia por causa do barulho dos vizinhos, né? E como eu disse pra ela, não adianta ser hábito dos dois, né? Não é uma coisa que eu vou chegar lá e vou impor também, né, gente? Que estão na casa deles também, né? Aí o que acontece? Eu tenho que colocar a protetora auricular. Olha que lugar lindo, gente, ó. Eu não sei se eu já mostrei aqui pra vocês, acho que não, né? Essa rua aqui vai dar lá na praia, ó. Então, eu tive que colocar o protetor auricular pra poder dormir. uma noite, porque eu já tenho sono muito leve, eu tenho insônia às vezes, sabe? Quando eu tô muito, assim, nervosa, agitada, eu acabo tendo... Ai! Uh! 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 Eu acabo tendo insônia. Olha que gostoso aqui, gente. Aqui era um lugar que eu ia adorar ficar numa casa, aqui numa rua assim, né? Aí não passa pedestre, não passa gente, não passa barulho, não passa nada, né? É só ficar numa casinha assim, num lugar silencioso desse, acordar com o som de bem te vir. Então, gente, eu tive que dormir com o auricular pra poder... Porque como eu tenho insônia, eu tenho sono muito leve. Então, como eu tava muito cansada, eu tive que colocar o protetor auricular pra poder isolar o barulho, pra poder dormir. Porque o barulho, à noite, parece um barulhinho simples, mas na verdade não é também. Porque a gente ouve tudo o que eles falam do outro lado. É que nem os apartamentos de Portugal, sabe? Que é uma casca de ovo, né? A gente ouve tudo o que estão falando, o que estão fazendo. E eles batem panela, aí liga a torneira e desliga a torneira. Aí bate de novo e liga. Ai, que borboletinha, que linda. Ai, olha que lugar gostoso, gente. Puxa, eu moraria num lugar assim de Buenas, viu? No meio do mato. E fazem barulho, né, gente? E a noite o barulho é maior, né? Porque tá tudo silencioso. Qualquer barulhinho é barulho, né? E pra quem já tem sensibilidade com barulho, é complicado. Ai, ui, ui. É complicado isso, né? Tá molhado o chão ali, tá? Tá molhado e quase que atolei a perna lá. Então, gente, qualquer barulhinho é barulho, entendeu? E a gente que já é sensível, olha, não é fácil não, viu? Essa sensibilidade não deseja nem pro meu inimigo, viu? Eu não tenho inimigos, mas se for desejar uma coisa ruim pra pessoa, é ter sensibilidade auditiva, viu? Porque olha como é horrível você ter essa sensibilidade. E eu tava lembrando que desde sempre foi assim. Pra você ter uma ideia, eu dava aula, né? E às vezes uma sala, tipo assim, uma sala enorme, a aluna tava falando... Eu tava dando aula pra uma pessoa aqui e a aluna lá, acho que quase 10 metros pra frente, lá falando no baixo, eu ouvia o que a pessoa falava, né? O pessoal brincava comigo. É ouvido que tem essa professora. Então, eu sempre tive essa sensibilidade auditiva maior, sabe? Então, realmente, pra mim é muito complicado o barulho, viu? E até uma inscrita... Ai, essa borboletinha, que coisa mais linda, gente! Eu lembro que uma... E até, gente, uma... Uma aluna, que não dá pra ver, que ela é tão pequenininha... Até uma inscrita do canal falou pra mim que eu posso ser uma autista nível 1, por causa da sensibilidade auditiva. E eu comecei a observar que eu tenho, realmente, muitos traços autistas, sabe? Eu até fiz alguns testes na internet. É claro que esses testes não substituem, ali, uma avaliação profissional, né? Então, realmente, eu teria que fazer, passar por uma bateria de testes, tudo isso, pra ver se eu tenho, realmente, ali, se eu tô dentro do espectro ou não. Espectro autista, sabe? Mas, TDAH, gente, eu tenho certeza que eu sou, viu? Bom dia! TDAH, eu tenho certeza que eu tenho, gente, porque, nossa, pelo amor de Deus, eu sou muito estressada. E eu tô pensando, seriamente, em ir embora antes da hora, numa cidade maior, pra... Ver se eu procuro um profissional, mesmo, ali, da área, né? Pra fazer uns testes, ver se eu preciso tomar algum medicamento, fazer algum acompanhamento. Porque, gente, a gente sofre demais, viu? É muito sofrimento. E eu não gosto muito de ter que entrar em medicamento, mas uma coisa que acontece muito é que eu procrastino demais, também. Isso acaba atrapalhando no meu trabalho, sabe? Então, talvez... Eu falei pra vocês, outro dia, que a... Olha aquela conversa ali, é conversa aleatória, é tudo de mim, também. Falei que a cidade era pra lá, é pra lá mesmo. Olha lá o prédio, aqui não dá pra vocês verem o prédio redondo, lá na frente. E, o que que eu tava falando, gente? Então, eu tenho esses lapsos de memória, eu vou falar, eu enrolo pra falar. Então, eu não gosto muito de ter que entrar em medicamento, mas talvez, ali, um suporte eu vou precisar. Porque, realmente, eu tenho atrapalhado demais o meu trabalho com isso, sabe? De procrastinar tudo. Ai, olha que maravilha, gente. Gente, eu, pra eu estar feliz, gente, eu preciso de estar assim, ó, isolada do mundo, das pessoas, de vozes, sabe? No silêncio com a natureza, a natureza, ela me restaura, sabe? Então, nossa, eu tenho... Ó, eu sofro demais esse negócio de barulho, gente. Demais, demais, demais. Porque, realmente, não é culpa deles, né? Eles estão tendo a vida normal deles, né? Todo mundo faz, né? Todo mundo levanta, todo mundo come. As pessoas fazem barulhos no dia a dia, né? O mundo é barulhento, né? A sensibilidade é minha, né? Acho que vai fazer som de vento de novo aqui, gente. Então, minha reflexão é... A culpa não é do mundo, a culpa é da minha sensibilidade, né? Ai, credo. Então, o que que acontece? Acordo moída, né? Moída, cheia de olheira. Querendo ir embora. Porque a minha tendência, o que que é? Querer ir embora, né, gente? Só que fica caro, né? Se eu não tá bem no lugar, se levantar acampamento antes do previsto, você tem toda uma despesa, né? Paguei pra um mês ali. Se eu for embora, a Airbnb não restitui o valor, entendeu? Aí falar, a saúde em primeiro lugar, tá? Se eu fosse rica, né? Se eu tivesse dinheiro, assim, bastante, o primeiro que eu não ia nem ficar num lugar assim, né? Barato, desse jeito aí. Porque barato, né? Barato é isso mesmo, tem problema mesmo, né? Se tivesse mais dinheiro, provavelmente estaria num apartamento lá onde a minha madrinha tá. Se bem que isso também não garante nada, né? Porque às vezes eu já paguei apartamento que era caro também e era ruim. E aí já paguei coisa baratinha que era silenciosa, né? Então isso daí é muito de sorte mesmo, né? De você atrair ali um local silencioso pra você ficar. E com estrutura, né, gente? Porque eu preciso da estrutura pra trabalhar. Ou tentar trabalhar, né? Porque na verdade com essa procrastinação minha também não consigo trabalhar, né? Gente do céu, olha, só por Deus, viu? Só por Deus. Então a reflexão que eu tiro disso tudo é não vai ter jeito, vou ter que procurar um profissional mesmo pra fazer uma avaliação psiquiátrica ou neurológica e ver se eu vou ter que tomar medicamento, né? Aí agora eu parei ali também onde eu tô morando pra pegar um ônibus pra tentar ir lá pro centro, né? Que eu falei que eu tinha encontrado aqui os horários de ônibus. Só que a moça que eu falei que tinha passado pra mim o horário ela simplesmente me passou o ônibus errado não era o ônibus que passava ali na frente de casa, né? E aí você passou o ônibus agora indo no sentido contrário tentei perguntar pro motorista se ele ia pro centro o motorista grosseiro só falou que não, 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 não não explicou porra carinha nenhuma pra mim, entendeu? Ou seja, desistiu de ir pro centro então eu tô ilhada aqui, sabe? É gostoso tudo mas você não tem uma estrutura não tem um lugar que você vá não tem um lugar que você vá que tem ali um que nem o mercado tá, o mercado tem perto ali não tô passando fome, né? E também se eu compro pela internet acaba chegando pra mim também então ali a comida até que resolvi só que assim, quando você tá só que assim, quando você tem que ir pro centro não tem jeito o 99 não baixa no meu celular o aplicativo do 99 pra ir a pé não dá são mais de 8 quilômetros eu não tô mais acostumada a andar com a com meu joelho escancalhado não dá pra caminhar também até lá, né? que antigamente logo que eu cheguei em Portugal que eu viajava bastante eu caminhava bastante às vezes 10 quilômetros eu fazia, né? de caminhada mas agora eu tô toda sedentária joelho escancalhado como que eu vou fazer 9 quilômetros, né gente? então e aí desisti de ir, né? aí eu precisava ir no centro também pra comprar um Budesonida porque agora eu comprei eu compro 120 doses de 60 microgramas só que, gente já é umas duas vezes que eu compro e não dá 120 doses, viu? eles diminuíram a quantidade de dentro não especificaram no na quantidade lá continua sendo 120 doses mas é mentira não tem mais 120 doses estão roubando na cara dura porque você usa umas 4 vezes só já acabou o bendito do spray, né? do 120 doses lá que tá escrito na na embalagem então tudo isso daí deixa a gente um pouco desanimada, né? porque pô, eles enganam a gente tá na cara dura, credo rouba na cara dura eu achei que não dava pra passar por aqui realmente não dá porque tem um laguinho mas dá pra passar por trás ali, ó vou passar por aqui pra dar mais um pouco pra ela pelo menos caminhar, né gente? porque já que eu não posso ir pro centro que eu queria então eu tava falando do Budesonida eu tinha que comprar um, sabe? mas aí agora eu vi que tem uma farmácia também mais pra frente um pouquinho do supermercado mini preço que tem ali no trevo que dá uns 15 minutos caminhando talvez eu vá amanhã lá e compre e diz que lá também tem mais ônibus que passa pra ir pro centro sabe? mas eu sinceramente já meio que decepcionei já tô desanimada já tô querendo ir embora não tô mais querendo ficar aqui quando dá esses 5 minutos em mim eu já quero ir embora por mais que que seja gostoso tudo que eu cheguei ai, já tô querendo ir embora querendo ir embora uma cidade maior eu que não tenho carro gente, não dá pra ficar em cidade assim muito pequenininha não sei, Belmonte, né? dá 3 quadros você tá no supermercado você vai na internet lá, você compra a compra no continente ele chega na tua casa no outro dia, né? com 5 euros de taxa você você quer ir pra outro lugar não tem ônibus também, né? ah, mas não é melhor, né? lá pelo menos o único problema de Belmonte é que realmente também ali é barulho, né? que é casa de apartamento olha, que isso achei que fosse achei que fosse coisa cobrinha mas não é um galho então, gente lá também não dá o negócio meu é ir morar mesmo num lugar afastado viu? tava até pensando em pegar uma como que falam essas pessoas que fazem que alugam casa pra gente? relocation peguei um relocation pra mim lá em Portugal e pedi olha, eu quero uma casa afastada sem vizinho numa aldeia que tem o supermercado que eles entregam na casa uma boa internet e tentar aquietar o meu facho lá em Portugal um tempo porque é muito estressante esse negócio de barulho viu? mas é só um desabafo gente tô só desabafando com vocês hoje porque acho que não vai dar pra passar ali porque acordei meio meio ai, credo acordei meio e esse negócio de barulho ele acaba me estressando demais sabe? eu fico muito estressada com isso porque aí eu não durmo direito eu acordo mal humorada aí não consigo trabalhar aqui não vai dar pra passar gente tem que voltar e é isso gente era mais mesmo pra reclamar um pouco com vocês né? porque ai eu queria sabe? eu queria ficar quieta num canto e que fosse silencioso mas não existe né gente? é isso gente desculpa aí o desabafo realmente me estressa demais o barulho queria tá vindo aqui falar umas coisas boas pra vocês nem sei se eu vou postar esse vídeo também né? porque acaba sendo um vídeo de reclamação até né? eu não tô reclamando sabe? eu tô feliz tudo mas realmente o barulho é uma coisa que me estressa demais e eu acho que vou ter que acabar mesmo procurando um profissional pra fazer uma avaliação né? ver o que é porque não é normal isso né gente? anos vivendo assim com essa sensibilidade não é normal né? mas é isso gente um beijo fiquem com Deus vou ver o que que eu vejo se eu vou pro centro que eu acredito que eu não vou mais e a gente vai fazendo uns bate-papos aqui na praia tá bom? aí é isso gente talvez eu vá depois só falar um chá pra minha madrinha talvez eu fale um chá pelo whatsapp pra ela mesmo vamos ver a gente se fala mesmo tudo pelo whatsapp hoje em dia né? tudo é virtual e aí vou embora né? pra outra cidade vamos next stop next stop próxima parada pra ver se eu encontro ali pelo menos já que dá pra ter barulho né gente? vou pegar um barulho então numa cidade mais estruturada né? porque vim pra cá achando que eu ia ter um silêncio aqui junto com a natureza mas tô tendo estresse então estresse por estresse fico numa cidade grande que pelo menos eu tenho estresse com outras comodidades né? gente beijinho fiquem com Deus até a próxima parada vamos ver o que que eu trago pra vocês tá bom? tchau aí gente olha que dia lindo que tá hoje ó lindo 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 essa avenida da praia aqui acho que não passa ônibus sabe? ónibus 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 Obrigado.